E aí galera, beleza? Prontos para mais uma bateria de exercícios aqui? A gente vai terminar todos do Enem. A aula de exercício é mais tranquilo, que você pode parar no meio, né? Não tem assim, aquela lógica de... uma lógica a ser seguida pela aula. Cada exercício é um exercício totalmente isolado. Aqui a gente está indo por ordem cronológica, lá de 2009 até 2016. Então as aulas são mais longas, mas fica tranquilo. Não precisa assistir ela inteira de uma vez para conseguir entender. Pode assistir um exercício por vez bem tranquilão. Para quem está vindo agora só para os exercícios, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti e vamos começar muito para não se enrolar mais. Não começar muito não, começar logo. Vamos lá. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar um material médico, por esse portar um certificado de esterilização por irradiação. Esse é um exercício de bom senso, não é nem um exercício de química. Algo que é irradiado, que fica algum material qualquer, que uma radiação encosta, vira radioativo? Já tirou um raio-x na tua vida? Raio-x, tomografia, isso é radioativo. Então significa que um raio-x, pronto, agora tudo que estava em você virou radioativo? Nada a ver, né? Radiação não passa assim. O problema não é, ah, um raio lá, você tomou um raio do raio-x e pronto, você virou radioativo. Não, o problema são os raios residuais, a radiação residual. Outra coisa, não significa que as suas células vão ficar todas radioativas. Então você esterilizou alguma coisa, aquilo lá é radioativo para cima. Então o que adianta a gente esterilizar algo com radiação? Radiação não passa assim. Então, ó, correta já é a letra A aqui. O material é incapaz de acumular radiação. Ele não se torna radioativo por ter sido irradiado. E o resto é um monte de besteira enchendo linguiça. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Não, ele não é radioativo, não precisa pôr em embalagem. C. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Sim, mas contaminação radioativa, o que é isso? De onde você está tirando isso? Sim, claro que a radioatividade ali, o material, ele não se prolifera que nem micro-organismo, não tem nada a ver essa aí. Próximo. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. Ele não está radioativo. E o intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Não, ele não fica radioativo. Vamos lá. Próximo. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam um alto valor comercial, levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Então, tirando o anel, fica mais difícil de reciclar a lata, na verdade. Como a liga da qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio. Então, o anel tem magnésio e evita que o alumínio da lata seja oxidado. Opa! Vai rolar uma oxirredução aí. A tabela apresenta semirreações e os valores de potencial padrão de redução de alguns metais. Então, aqui, potenciais padrão de redução em ordem, inclusive, em ordem crescente, menor, segundo menor, e aqui o maior de todos. De potencial de redução, não potencial de oxidação. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. E não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Então, que outro metal que poderia estar nesse anel que também ia impedir o alumínio de oxidar? É alguém que oxida mais fácil que o alumínio, né? Lembra? Temos potencial de redução. O potencial de oxidação é só inverter o sinal. Então, a gente quer os metais que tenham potencial de oxidação maior que o do alumínio. Que é o magnésio, o potássio e o lítio. Nossa resposta provavelmente vai ser lítio e potássio. Porque você quer substituir o magnésio. Tranquilo, né? E olha só. Não sei se o número tinha que ser maior ou menor. É só você ver qual que se assemelha mais com o magnésio. O magnésio tem... Ele é mais negativo, o potencial de redução, do que o do alumínio. Então, ele tem um potencial de oxidação maior. A gente vai querer outros compostos que tenham esse mesmo potencial. Então, vamos ler lá. Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial de redução. Ele possui o menor potencial de redução e o lítio seria uma boa escolha. Não descarto, na hora, essa alternativa, apesar de que não seja só o lítio. Porque vai saber... Em vestibulares, às vezes, é bem comum de ter todas as respostas estarem meio erradas. Daí você marca a menos errada. Tem várias provas que não são muito bem feitas, não. Então, a gente fica com o pé atrás, mas não risca de uma vez. B. Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de redução. E você quer reduzir ou quer oxidar? Quer oxidar. Então, o cobre cai fora. Somente o potássio, pois ele possui o potencial de redução mais próximo do magnésio. Não importa ser mais próximo do magnésio, né? Legal, ele é parecido com o magnésio, você pode pensar que vai. Mas não, né? O que importa é que ele tenha um potencial de oxidação maior que o do alumínio. Ou um potencial de redução menor que o do alumínio. Próximo. Somente o cobre e o zinco, pois ele sofre em oxidação mais facilmente. Não, ele sofre em redução mais fácil. E. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores que o do alumínio. Essa aí é a nossa resposta certa. Beleza? Próximo. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência da sua solubilidade. Vitaminas. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. Porque a gente armazena elas aonde? Na gordura. Então a seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. E ele quer saber dentre elas qual que precisa de mais suplementação diária. 1, 2, 3, 4 ou 5. Então a que precisa de mais suplementação diária é a que é mais hidrossolúvel. Lembra? Aula de solubilidade, uma das últimas aí. É mais solúvel em água as moléculas menores e mais polares. Olha isso aqui. Uma cauda bem grandinha apolar. Tem muitos carbonos aí. Lembra que passava aí... As moléculas pequenas eram solúveis. Você começa a ficar muito grande e já são poucos solúveis. Ó, essa aqui grandinha tem um OH só. Essa aqui tem um dupla O, um dupla O e um monte insolúvel já. Essa aqui já é melhor. Aqui embaixo, ó, grande, grande de volta. E essa 3 aqui, ó, tem dupla O. Ó, aqui ó, um éster. Tem OH, tem OH, tem OH, OH. Um monte de OH, pouco carbono, só pode ser essa aí. É a menor de todas e a que mais tem OH. Mais polar e menor. É essa aí. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe. Hum, que delícia o cheiro. Que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas. E que esse composto... Que esses compostos se comportam como bases. Nem precisava falar. A gente sabe que nitrogenados se comportam como base. Eles vêm lá da amônia. E amônia é uma base. Na tabela, são listadas as concentrações hidrogênio-ônicas de alguns materiais encontrados na cozinha. Concentrações hidrogênio-ônicas. É o que vai dar pH, né? O que a dona de casa pensa em utilizar para a limpeza da geladeira. Então ele tem ali suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão, carbonato de sódio e barrilha. Que é a mesma coisa. Então dentre esses aqui, quem que tira o odor? Então se você tem uma base, você precisa de um ácido. Como que a gente vê? Então a gente vai pegar os produtos do menor pH. pH é... Opa! pH é menos log de H+, ou como está escrito ali, de H3O+. Então a gente vai pegar aqui os que tenham o menor valor. Menor valor não, né? O maior valor para a concentração de H3O+, que é o menor expoente. Vamos lá, ó. Suco de limão, pH 2, pH 2. Leite, pH 6. Vinagre, pH 3. Álcool, pH 8. Sabão, 12. Carbonato de sódio, barrilha, 12. Então a gente tinha uma... Tem uma amina que é uma base, a gente precisa de ácido. Quais são os mais ácidos? Suco de limão, que é 2, e o vinagre, que é 3. Álcool ou sabão? Não. Suco de limão ou álcool? Não. Suco de limão ou vinagre? Resposta certa, letra C. Tranquilo, né? Só saber como funciona o pH. Próximo. E uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta sob forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil benzenosulfonato de sódio. Um agente tensoativo sintético para diminuir os impactos desse acidente. Ele é um tensoativo. Tensoativo, se a gente for lembrar, o que é tensoativo? É um sabão. Sabão é tensoativo. Então ele tem uma parte benha polar e uma parte polar. E tem aqui, ó, benzenosulfonato de sódio, é a parte polar. E o resto deve ser uma cadeia grande. Não sei o que é paradodecil. Né? Não, é que eu não sei. A gente não vem ao caso no momento. Provavelmente você vai chegar lá e fazer a prova e vai falar, meu Deus, o que é paradodecil? Não precisa saber. Precisa saber que o tensoativo é sabão. E isso aqui parece ser uma coisa grande. Tem um DOD aqui, parece 12 isso aí. Então pensa assim. Então essa intervenção produz resultados positivos ao ambiente. Por quê? O que vai acontecer? Para que a gente usa um sabão para lavar a louça? Principalmente por causa das gorduras. Que a gordura não é solubilizada na água, mas ela é solubilizada numa parte apolar do sabão. E o sabão também tem uma parte polar para reagir com água. Então ela vai fazer, vai possibilitar, vai melhorar essa solubilização das gorduras. Outra, ele está falando de um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é apolar e insolúvel. É numa forma pastosa. Então, a intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente. Nem sei qual é o hidrocarboneto. O que vai fazer? A gente vai saber de substituição para deixar menos letal. Nem sei qual é o problema dele exatamente. A hidrólise do paradodecil benzenosulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Não sei como é que eu vou saber qual é a energia que ele libera. Deixa aí, quem sabe. C. A mistura desses reagentes provoca combustão do hidrocarboneto, que diminui a quantidade dessa substância na natureza. Bom, se você quer combustão, coloca fogo de uma vez, né? Nada a ver. Aqui, a solução de paradodecil benzenosulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto, agindo como um sabão. Resposta certa. E o reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, que facilita a sua retirada do ambiente. Basicamente, é um exercício aqui que tem que ter uma ideia que tem o seu ativo sabão e como que um sabão age. O resto é um monte de coisa que inventaram aqui, que nem é coisa que a gente vê direito. É uma questão meio esquisita. Para a próxima, o citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Então, o óleo do capim-limão é 80% citral. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero apis. Pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por ela. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, duas insaturações nos carbonos 2 e 6, dois grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo trans o que mais contribui para um odor forte. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração é... Então, a gente vai... Vamos lá. Tem um C10H16O. Ele tem uma cadeia alifática de 8 carbonos. Então, ele tem uma cadeia aberta de 8 carbonos. tem 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 metil nos carbonos 3 e 7. Então, vamos lá. Ele tem que ter 8 carbonos na cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles têm cadeia de 8. Beleza. Duas insaturações nos carbonos 2 e 6. Qual que é o carbono 1? É o que está na dupla O, né? Esse é o carbono 1. Aonde que está a insaturação tem que estar no 2 e no 6. Ó, carbono 2. Tá legal. 3, 4, 5, 6. Carbono 2 e 6. Esse está bom. 2, 3, 4, 5, 6. Também está bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também. 2, 3, 4, 5. Esse não. E aqui? 2, 3, 4, 5. Também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 2 metil no carbono 3 e 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá beleza também. Opa! Esse segundo não, ó. Olha a besteira que eu fiz. 1, 2. Não. Metil é no 3 e no 7. Ou ele é o A, ou ele é o C. E aí? E aí? O que falta a gente ver? Qual deles é o cis e qual deles é o trans? Bom, a diferença está só aqui nessa partezinha aqui, né? Lembra como é que é a isomeria cis e trans? É quando você tem uma dupla. Esse primeiro aqui, ó. É essa dupla aqui em questão. Então, pra cá ele tem a cadeia, pra cá ele tem CH3. Pro outro lado, pra cima ele tem hidrogênio, pra baixo ele tem o outro radical. E esse aqui? É aqui, né? Pra cima ele tem radical, pra cima ele tem esse radical. Pra baixo ele tem CH3, pra baixo ele tem hidrogênio. E aí? Bom, aí a gente cai aqui num negócio que está errado. Não se usa mais cis e trans pra esse tipo de coisa, lembra? É, não se usa mais. A gente compara lá, a gente compara aqui, mas vamos fingir que se usa cis e trans, já que o Enem pediu. Cis, então, vão ser quando os mais leves estão juntos e trans, quando cis os mais leves estão juntos de um lado, os mais pesados juntos do outro. Trans é o contrário. É quando eles estão, tem mais leve e mais pesado de um lado, mais leve e mais pesado do outro. Ó, aqui ó, esse é o mais pesado e esse é o mais pesado, então eles estão trans. E aqui ó, mais pesado, mais pesado. Cis, resposta letra A. Mas a gente não usa mais cis e trans pra isso. Mas fazer o quê? Não pediu, tem que responder assim. Tá, dúvidas? Dá uma olhadinha lá na aula de isomeria geométrica, que a gente viu mais certinho aí, como é que se faz hoje em dia. Tá, aqui a gente não tá pensando nisso, estamos pensando em resolver os exercícios. Próximo. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno, PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Vimos ele lá na aula de polímeros, né? Um polímero de condensação. Então, uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como etilenoglicol, a partir de objetos compostos de PET. Então, ele quer formar etilenoglicol. Bom, com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção do etilenoglicol a partir do PET é... Etilenoglicol, ele é um álcool para ser formado, certo? Então, ó, ele vai querer formar um álcool a partir disso aqui. É, aqui. Isso aqui vem do etileno. É um álcool aí. Então, como que ele vai formar esse álcool? A partir da solubilização? Não adianta, né? Só solubilizar isso aí. O que que adianta? Tem que quebrar isso de algum jeito. Combustão? Combustão é para gerar CO2. Então, tá maluco? Trituração? Triturar é um processo químico? Não, é um processo físico. Não vai alterar a estrutura. Hidrólise. Opa! Hidrólise parece bom. Hidrólise é quebra usando água. E, opa, água tem OH. Pode dar um jeito de colocar OH aí. Tem H, tem OH. Hidrólise me parece bom. Preciso é quebrar isso aí mesmo. Quebrar no sentido químico e não no sentido físico. E outro, fusão do objeto. Fusão também é um processo físico. Então, você nem precisava saber o que é o etileno glicol. Você só precisava saber que você precisa de um processo químico para quebrar essa estrutura. E o único processo químico aqui, solubilização, trituração e fusão, são processos físicos. Não muda a estrutura. Hidrólise e combustão muda. Mas combustão vai formar CO2 sempre. Então, só podia ser hidrólise do objeto. Tranquilo? O glifosato, que é o C3H8NO5P, é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de micro-organismos que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico, o AMPA, e o N-metilglicina, que é a sarcosina. A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que apresenta o glifosato é... E aí? Qual desses que é o glifosato? Bem simples, né? Se o glifosato é degradado nessas duas coisas, a gente vai precisar dar um jeito de juntar essas duas coisas. Como que a gente junta isso aí, ó? Aqui é um ácido, aqui é uma amina. É isso aí que vai juntar. Você vai tirar a água... E ligar aqui. Pronto. Resolveu o nosso caso, ó. Alternativa aqui, letra B. Tranquilo, né? Não, alternativa A está fazendo o quê aqui, ó? Ele está reagindo OH com OH. É possível, mas ele dá preferência em reagir o NH2 com OH. Outra coisa. Vamos ver os grupos que ele tem? Carboxilato, amino e fosfonato. Não, isso aí. Próximo, aqui, letra C. O que ele está fazendo aqui? Ele está reagindo... O carbono aqui, ligando por aqui, nada a ver, né? O outro está liberando o NH2. E esse também liberando o NH2. Resposta certa, letra B. Em geral, isso aqui é uma das principais reações orgânicas. É reagir ácido com base, né? Uma amina reagindo com ácido carboxílico. Próximo, esse aqui, bem tranquilinho. Já estamos em 2013, terminando 2013. Ó, as moléculas de nanoputyens lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Muito usadas em química orgânica. Uma besteira. Um exemplo é o nanoquide, apresentado na figura aqui, ó. Esse é o tal do nanoquide. Em qual parte do nanoquide tem carbono quaternário? E aí, o que é carbono quaternário? É um carbono ligado em... Quando ele é... O primário é só ligado em um carbono. O secundário é ligado em dois. Terciário ligado em três. Quaternário ligado em quatro. Quatro carbonos. Aonde que tem carbono ligado em quatro carbonos? Nas mãos? Sim. Aqui, ó. Esse é um carbono. Aqui é um carbono, 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 carbono. Quaternário. Resposta certa, mãos. Opa, não é mãos e cabeça, não. É só mãos. Na cabeça. Esse aqui está ligado com oxigênio. Tem só secundário. No tórax, também só tem... Ó, tem esse aqui. Esses aqui são terciários. Mas cadê o quaternário? Abdomen? Não. O único que tem aqui, ó. É só ver, lembrar como é que funciona a formulinha de bastão. Lembra? Que cada vérticezinho é um carbono. Bem facinho, esse aqui. Próximo. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com o carvão, que é carbono, e ar atmosférico, e uma série de reações de óxirredução. O produto é chamado de ferro-guza e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-guza, com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço-doce, que é liga de ferro com teor de 0,3% de carbono, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 gramas por mol, 16 gramas por mol. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-guza, a massa de gás carbônico formada é... Então, vamos lá. O que é o ferro-guza? Vamos procurar. Ferro-guza tem 3,3% de carbono. Liga de ferro e ele quer formar aço-doce. Esse aqui é o ferro-guza. E você quer formar aço-doce. No aço-doce, você está formando... Ele tem aqui 0,3% de carbono. O resto virou CO2. Ele quer saber quanto de gás... Se você coloca 2,5 toneladas de ferro-guza, quanto que vai sair de CO2. E aí? Bom, ferro-guza, vamos considerar que ele é só ferro e carbono. Então, se ele tem 3,3% de carbono, ele tem o resto de ferro, certo? Certo, né? Então, 100 menos 3,3 significa que ele tem 96,7% de ferro. Esse aqui é um dos exercícios mais dificinhos. Tem 96,7% de ferro. 96,7% de ferro vai dar aqui 96,7% de 2,5 toneladas. Isso aí vai dar aproximadamente 2,41... 2,42 toneladas de ferro. Beleza? O aço-doce, no aço-doce, ele continua com todo esse ferro. Ele não perdeu para nada. O que ele perde é o carbono. Então, quantos por cento dele é ferro? 99,7%, né? 100 menos 0,3. Então, 99,7% são 2,42 toneladas. Certo? Tranquilo? Se 99,7% são 2,42 toneladas, 100% dele é quanto? Só fazer aí. 2,42 vezes 100 e dividir por 99,7%. Isso significa que ele tem... Que você tem... Muito cuidado nessa conta, tá, galera? Muito cuidado. É bom usar mais casas do que eu estou usando. Eu estou fazendo aqui na calculadora para ver certinho. Porque ele vai ter... O 100% dele vai ser aqui aproximadamente 0,00477 a mais, assim. Tá? Então, vai ser mais ou menos, o 100% dele aqui, vai ser mais ou menos 2,42477. Significa que esse zero... Ó... Daí a gente vai diminuir esse 100% do ferro aqui e vai encontrar qual é a massa de carbono nele. Significa que o carbono dele é aqui, aproximadamente 0,00477 toneladas. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o arredondamento. Se bem que não tanto, né? Porque as respostas não estão muito pertos, não. Muito perto, não. Tá? Então, 0,00477 toneladas de carbono foi o que restou. Quanto carbono que ele tinha antes? Quanto carbono ele tinha antes? Era os 3,3% lá das 2,5 toneladas. Era mais ou menos 0,08 toneladas. Então, você vai diminuir isso aí. Você diminui aí pra ver quanto de carbono que foi consumido. Que vai dar mais ou menos 0,075 toneladas de carbono. Pô, mas isso aí tá ruim, né? Você pode multiplicar por 1.000 e vai dar 75 quilos de carbono consumido. Daí você vai lá todo feliz e marca a letra B, porque consumiu 75 quilos de carbono. E você faz o quê? Erra. Tá? Já consumido 75 quilos de carbono. Mas 75 quilos de carbono não é 75 quilos de gás carbônico, né? Vamos apagar tudo. Então, a gente tem CO2 que tem 75 quilos de carbono. Certo? Mais o CO2, a massa molecular dele aqui, ó. É 16 vezes 2, 32, mais 12, 44 gramas por mol. Ou seja, aqui, ó, você usa 12 gramas de carbono a cada 44 gramas de CO2. Se você tiver 75 quilos, quantos quilos de CO2 você tem? É 75 vezes 44, dividido por 12. X é 275 quilogramas. Resposta certa, letra D. Beleza? Mais complexozinho esse exercício. É um mais complexo pra acabar. Então, é isso aí, galera. Já estamos terminando aí. Por hoje é isso. Vamos ter, acho que, mais duas aulas. A gente consegue terminar todos os exercícios do Enem que já tiveram. Beleza? Então, é isso aí. Estuda com calma. Repete os exercícios. Entende direitinho por que é assim, por que não é de outro jeito. Tá? Tenta entender a resposta. Só copiar a minha resposta não adianta nada. Beleza? Então, é isso aí. Entra lá no site da Pultive. Dá uma olhada lá. Assista as outras aulas. Acho que vai te ajudar bastante. Tá? Entra lá no fórum de discussões. Vamos trabalhar essas dúvidas que a gente ainda tem tempo. Beleza? Então, é isso aí. Valeu pela atenção. Até a próxima, galera. Fui! Tchau! 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 Obrigado.